Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento É nóis mesmo, nóis que tá administrando a putaria nessa porra DJ Mandrake, 100% original Faça a porra Um porradão de sol É o Becaza Pulis, o toque do Mandela, o Ivo 20 Mamá, mamá e não para, mamá, mamá e não para Melhor deixa ele na boca, pra eu não gozar na tua cara Gozar, gozar na tua cara, gozar na tua cara Melhor deixa ele na boca, pra eu não gozar na tua cara Eu acho engraçado quando eu vejo um mamu Beijando aquela boca que vivia me mamando Eu acho engraçado quando eu vejo um mamu Beijando aquela boca que vivia me mamando Beijando aquela boca que vivia me mamando Beijando aquela boca que vivia me mamando Me mam, me mamando Me mam, me mamando Beijando aquela boca que vivia me mamando DJ Mandrake, 100% original Faz a porra Um porradão de sol Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL